Oi pessoal, tudo bem? Como prometido, eu disse que ia vlogar o meu carnaval pra vocês. São quatro dias de sapucaí. Na verdade, eu disse pra vocês que ia gravar na quinta-feira também, aquele bloquinho que teve na Imperatriz, um baile na verdade, mas eu esqueci de gravar, então eu vou deixar agora pra vocês alguns tapes, assim, de coisas que foram gravadas ontem. E eu já tô terminando de me maquiar. Hoje, como vocês sabem, eu vou sair de Mulher Maravilha. A Mayra tá aqui se maquiando, dá oi. Ela vai sair de abelha. Ontem ela foi de palhacinha. E depois eu posto também no canal a maquiagem que eu fiz nela pra deixar de sugestão aí pra vocês, pra uma festa fantasia, enfim, pra qualquer coisa. Pro carnaval, de repente, não dá mais tempo de copiar, mas eu postei a maquiagem da Colombina, quem quiser fazer também pro carnaval, fique à vontade. Então eu vou deixar os tapes de quinta-feira e vou vlogar pra vocês esse meu carnaval, como prometido. É óbvio que vai sair depois do carnaval só, porque eu vou fazer tudo junto. E é isso aí, os meninos Jorge e Água, pra quem não sabe, Jorge é meu namorado e Água é meu cunhado, namorado da minha irmã. Estão se arrumando e a gente também, a gente já tomou banho. Eu vou ajudar a Mayra pra fazer um negócio ali de maquiagem e depois eu só vou botar a roupa. Então é isso. Chegamos, Yasmoa, são que horas? A cabida era aqui. Não, não, 10? É 9h15, 9h15. Vai começar que horas? 10h. Tá, são 9h15, vai começar 10h, a gente chegou um pouco cedo. Vocês já me ouvindo? Eu vou fumar com a câmera, acho que é melhor. Mas enfim, cheguei, só vou mostrar pra vocês aí prontinho. Vai começar a segunda escola agora! São 11h. São 11h. São 11h. No sonho da democracia Do teu pé agarrado Um rosto Como uma sozinha Gente, eu acho que vai estar virando agora Tá difícil de gravar pra vocês Não esqueço de gravar É, ou isso É, ou isso E acho que tem outra teoria Eu vou estar virando agora Eu tiro toda hora só pra mim Eu vou ficar falando da sede Mas enfim Quando eu for lembrando eu vou dando um oi pra vocês Dá oi, Maira Oi, meninas, tudo bom Bota, bota, bota Bota, bota, bota Oi Ei 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 O que é isso? 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 O que é isso?